Olha pessoal, estamos aqui na Massaranduba, principalmente próximo ao Morro Santo, onde a gente vai acompanhar a procissão de todo ano. É de costume fazer essa peregrinação pelas ruas da cidade, saindo lá da Concatedral, Nossa Senhora do Bom Conselho, com destino ao Morro Santo da Massaranduba, conforme vocês estão vendo aí, lá no fundo. Acompanhe aí, muito lindo esse momento, tudo bem? Um momento muito lindo aí. Segue a gente para mais vídeos aí. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Nesse quinto mistério do... Tudo bem? Um abraço aí para o Marquinhos lá, com a bolsa. Tudo jóia? Bom dia, pessoal. Bastante gente conhecida aqui, nós temos aqui. Olha aí, centenas de pessoas se acompanhando essa procissão aí. Tudo bem? E aí, tudo jóia? Olha aí, pessoal. Que bacana, hein? Aí vai lá para o Morro Santo, lá em cima. Todo ano é feito esse percurso. Tudo bem? Tudo bem? E aí? Avelange aí. Um abraço para o Avelange. É isso aí. Um abraço aí, agradecimento aí à Prefeitura Municipal de Arapiraca. De nome, estamos falando, nome da Prefeitura Municipal de Arapiraca. E nome também de Demorias Leão, grande enfrentante aí dessa grande... Dessa grande ação aí, de graças aí. Essa grande procissão, que vem trazendo bastantes viés. Como vocês podem acompanhar aí, muita gente, muita gente, de verdade. Vai começar as vias sacras. Vamos começar a mostrar aí também pelo... O nosso drone, com o nosso drone aí, vocês podem acompanhar de cima. Porque lá é estreito e vai ser uma fila, creio eu, do começo até chegar em cima. E ainda tem gente subindo, viu? Vocês vão ver, acompanha aí. Deixa o like, compartilha. Estamos juntos aí, esse momento tão especial. Esse momento dedicado aos fiéis aí. Essa sexta-feira santa, abençoada por Deus aí. Boa Páscoa a todos. Vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Te ame, deixa pra quejar. Estamos falando em nome de Marciano Corretor e Fábio Corretor. É um dos melhores corretores aqui de Arapiraca. Na hora de você comprar a sua casa própria, seu terreno, sua chacra, sua fazenda, ou vender, é só falar com o Fábio Corretor e o nosso amigo Marciano. Tá aí o número. O nome é diferenciado, viu? Faz a diferença em Arapiraca e em todo o estado. Valeu, Marciano. Valeu, Fábio. Aquele abraço. Fábio Corretor e Fábio Corretor. Fábio Corretor e Fábio Corretor e Fábio Corretor e Fábio Corretor. Fábio Corretor e Fábio Corretor e Fábio Corretor e Fábio Corretor. Fábio Corretor e Fábio Corretor e Fábio Corretor e Fábio Corretor. Fábio Corretor e Fábio Corretor e Fábio Corretor e Fábio Corretor. Fábio Corretor e Fábio Corretor e Fábio Corretor e Fábio Corretor. Fábio Corretor e Fábio Corretor e Fábio Corretor e Fábio Corretor. Fábio Corretor e Fábio Corretor e Fábio Corretor e Fábio Corretor. Onde todos são irmãos Rezendo a vossa caridade E o sincero desejo de um justo progresso A fim de que Perdão, Deus de amor Perdão, Deus clemente Perdoai, Senhor Perdão, Deus clemente Perdoai, Senhor Eis-me aos vossos pés Grande pecadores Sabendo que tudo estava consumado E para que a escritura se cumprisse Até o fim, disse Tenha sede Havia ali uma jarra cheia de vinagre Amarraram numa vara Com uma esponja de vinagre E levaram As pessoas desumanas Tenham sede, diz o Senhor E levam-lhe a boca Uma esponja ensopada de vinagre Ainda hoje Se morra de fome Diante daquele que morra Para nos salvar Rezemos pelas vítimas das fome Da guerra e da violência Olha aí Nesse momento vai subindo Fazendo aí já Chegando Já na hora Aqui é o Ednei Ednei Silva O canal Ednei Silva no YouTube Ednei Um abraço aí para o Alex Alcântaro E toda a galera aí O canal dele Ednei Silva, viu? Tamo juntos Até chegar O lugar a esperar Quando todo mundo espera lá em cima Não vai celebrar a missa Perdoar Deixeis cair em tentação Mas livraram-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor Que é todo o nosso E benditação Os bons Vem para as mulheres E benditação Agora e na hora De nossa morte Amém Eu só encontro A paz e a alegria Bem perto de Ti E ao fruto do vaso Vem para Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rodai por nós Pecadores Agora Na hora De nossa morte Amém Desde o dia da salvação A paz voltemos Tantos andemos E eu sofrendo de convenção Os caminhos do Senhor São verdade São amor Dirigir os passos meus E mais espero ao Senhor Ele guia o bom caminho O que enrolou e quer voltar Ele é bom, fiel e justo Ele busca e vem salvar Eis o tempo de convenção Eis o dia da salvação Pai voltemos Juntos andemos Eis o tempo de convenção O Senhor esteja convosco Deus sofre Bom dia Sejam bem vindos e bem vindas Nesta longa caminhada Subida Para quem a fez Aquele momento do sofrimento de Jesus O encontro de quem enxuga também O seu sangue O seu suor O encontro com a sua mãe O encontro com as pessoas O encontro com o Sirineu Creio que todos nós temos estas experiências também Do nosso calvário De pessoas O pessoal está por cá E aí pessoal, tudo bem? Tudo bem, meu amigo E aí, subir aí? Foi difícil subir? Subir isso por onde? Mais fácil? Mais difícil Mais difícil o murro ali? Mais difícil ali embaixo É? Vale a pena Vale a pena Vale a pena Galera de Arapiraca, né? De Arapiraca De vez em quando dá vontade de pegar na corda Não, pegar na corda não É porque tem a corda para auxiliar, né? Certo Aí só vale o pecado, só diminui Se subir sem pegar na corda Exatamente E a pedra, que tamanho subiram Para colocar em cima no cruzeiro? Apenas duas toneladas Valeu, galera Tamo junto Grande abraço Adeu Música 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 Música